E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo mais do Gameplay. Eu sei que tá todo mundo focado aí no jogo do Flamengo e River, né? Então, eu nesse vídeo vou fazer um vídeo mais de brincadeira. A galera já tinha repetido esse vídeo há um tempão atrás, então vai ser um vídeo pra gente se relaxar mesmo. Prévia do jogo do Flamengo e River, né? A gente vai ficar mais tranquilo. O jogo do Flamengo e River vai ser aquele teste pra cardíaco, como diz o Galvão. Inclusive, ele mesmo foi parar no hospital, né? É, Galvão, pega a pele, pega a pele, pega a pele, pega a pele. Flamenguista, Flamenguista, mas tá tudo certo. Vamos pra cima deles, Flamengo e River é outra história. A gente já fez a simulação aqui no canal. Muito obrigado aí, todo mundo aí, a nação inteira presente. E agora a gente vai fazer esse jogo pra gente relaxar. Eu vou fazer uma brincadeira. Amigos do Ronaldinho contra os melhores da Europa, os lendários da Europa, algo assim, né? Então, é um time misto aqui de sul-americano contra um misto europeu, só de Master. E, cara, quem tá ligado, só fera, meu irmão. Só fera, 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 fera. Então, vai ser assim que a gente vai jogar pra cima deles. Modo estrela, 15 minutos, hein? Pra brincar mesmo, pra relaxar, pra fazer aquele jogo, né? De tranquilidade, pra gente se divertir e ver essas feras aí que fizeram a história no futebol. Praticamente todos que vão estar aí, eu já os vi jogando. Então, mostra como batalha um pouquinho já coroa. Mas, olha só, vou botar na neve. No estádio aqui do Arsenal, né? Emirates Stadium. Tomás, é um jogo bonito. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Do outro lado lá, o capitão lá do outro time. Aí o Ricardo Rocha, Cafu. Onde o Gaúcho que tá atual, né? 2019, ele na atualidade de hoje. O Dida que jogou muito, defendeu muito. Mas eu não botaria o Dida. Eu não tinha ali, né? Se não, eu botaria o Tafalha. Se tivesse Tafalha, eu botaria o Tafalha, com certeza. Do outro lado também só tem craque, só tem fera. David Beckham ali. O Johan Cruyff. Claro que o Maradona, pra mim aí, como não tem Pelé, é a maior lenda de todas que tá aí nesses elencos, todos. É o Baixinho Romário, o maior jogador de todos os tempos na pequena área. Gabriel Batistuta, craque, Pavel Nevet, Cruyff, jogador Zasso. Cruyff, também jogou muito. Patrick Vieira, Mataus. Aí vem o time Batistuta, Romário na frente. Ronaldinho Gaúcho, Diego Maradona, Raí Cambiasso, Roberto Carlos, Ricardo Rocha, Walter, Samuel, Cafu, Dida no gol. Tem no banco Zico, Denilson, Show, Gilberto Silva. Enfim, a gente vai se divertir ainda aí, a gente vai fazer muito. Ladrinho Imperador, a gente vai se brincar. Cruyff, Kleivert, Figo, Beckham, Patrick Vieira, Lothar Matheus, Pavel Nevet, Paolo Maldini, Campbell, Baresi e Oliver Kahn. El Monocan, como conhecido, né? É só fera, meu irmão. Aí o Mataus aí, jogou muito esse cara. O Gabriel Batistuta tá idêntico ao Beckham quando era novinho. E aí tá o R10, Ronaldinho Gaúcho. Ó a bola, né? Nos pés ali. Vai começar. Tá valendo, hein? Partida bonita, hein? Vamos se divertir. Aquela terapia pré-ansiedade Flamengo e River. Agora o Bartucalos. Primeira tocada de bola. Já vem trabalhando a bola raí com o Ronaldinho Gaúcho. Batista pedindo, chegada ali, o corte de Patrick Vieira. Que jogou muito também esse cara. Curte o campeão. Eita. Que isso, professor? Foi nada não. Nem tocou na bola. Foi o jogador mesmo. Pega o fluxo. Aí o Cafu. Nossa, ele tá no capitão. Aí o Mardone tentou tocar a bola para o Gabriel Batistuta. Jogo rápido, dinâmico, hein? Só fera. Aí vem o Pavel Neve. Tocou a bola lá para David Beckham. Em toda a categoria. Cruza muito bem. Chega o Roberto Carlos. Passa pelo Roberto Carlos. Chegou para o Cruyff. Dida não segurou, Dida. Tem que segurar. Olha o Rolandinho com toda a habilidade. Trabalha a bola com o Gabriel Batistuta. Raí. Tocou para o Baixinho Romário. Romário meio perdido ali naquele ataque de estrelas. Não pode. Tem que se enturmar. Lute o Figo. Faz muito bem a proteção. Tocou com o David Beckham. Trabalha na tabela. A bola para a área. Patrick Vieira. Olha onde estava o Patrick Vieira, rapaz. Já ocupou a bola do Roberto Carlos. Trabalha a bola com o Raí. Tem o Ronaldinho lá para o cima. O Bruxo com a bola dominada. É bom do Dible. É bom do Dible. Bate 10 para o Ronaldinho. Gaúcho. Outra vez a bola para no meio do caminho. Com a interceptação. De Patrick Vieira. Lute o Figo. Bola dinâmica. Velocidade. Soca aqui em campo. Perdeu a bola para o Roberto Carlos. Trabalha a bola pelo meio ali. Já tem o Raí passando com a bola dominada. Pede a bola para a Batistuta. Dá espaço para a Batistuta. Tenta para tocar o Romário. Romário de primeira. Olha a mão. Olha a mão. É até ele. O craque. O craque da pequena área. O gênio. O melhor jogador de todos os tempos. Quando se fala. Olha a alegria do Maradona. É, meu irmão. Está daquele nível o Maradona. Daquele nível. Quando se trata da pequena área. Ele é o melhor de todos. Romário. Cão número 11. Que saudade do Romário, velho. Que saudade do baixinho. Olha como é que ele se colocou. Ele saiu do impedimento. Tocou de primeira no cantinho de Oliver Kahn. Ele que tinha um desejo de jogar a Copa de 2002. Foi cortado. E ia fazer muito gol no Oliver Kahn naquela final contra a Alemanha. Com certeza ia fazer. 1 a 0 para o milagre do Sul América. Os amigos de Ronaldinho e Garrucho. David Beckham. Trabala a bola com o Lucho Figo. Roboto Kahn chega na marcação. Jogou muito tempo com o Figo. Não pode falhar assim, Samuel. Samuel só falhou ali, velho. E o Kleiber não quis nem saber, meu irmão. Só faltou acreditar um pouco mais. Olha. Eita, se cabeceia para baixo. Empataria o jogo. Todo marcado o time sul-americano. Mas abriu um espaço ali para o Cafu. Vem o Pavel Neve em cima dele. Toca na bola para o Cafu. Diego Armando Moradona. Esse aí joga fácil. Para muitos, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Aí deixo com vocês. Aí está o Gabriel Bastutu. O Romário já pediu passando a bola. Aí o Bastutu tocou para o jogador adversário. Cafu na marcação. Pavel Neve. Toca a bola. E o Cruyff que jogou muita bola. Ele não passou a parada. Enchendo o meu saco. Bola lá. Perigosa. Roberto Carlos tira. Campeão. Ele marcou a falta lá atrás. Aí o Camisa 14. Lendário. Futebol holandês. Carroção holandês. Johan Cruyff. Pavel Neve jogou bola. Mas eu não sei se estaria aí. Agora o Cruyff. Certamente. Olha o passe. E a chegada do Walter Sarmel. Que não perde. Argentino não perde a vez. Bola para a área. Quem vai cobrar vai ser o David Beckham. Que é com ele as cobranças. Todas. Olha aquela batida bonita. Tira a boladida. Diego Armando Maradona. Recupera a bola. Taca para Gabriel Batituta. Já passa Maradona. Velocidade embaixo. Pedindo bola. É veloz. Pedindo Romário pela ponta direita. Imagina que nessa época tinha muita velocidade de impulsão. Paginou Romário de longe. Não tinha muito com quem sair jogando. Romário nessa época estava voando baixo. Então encaro com Romário. E eu ganhei nessa época porque no final da carreira dele já estava mais lento. Aí o Ronaldinho estava impedido. Alguns jogadores estão bem contemporâneos. Como o caso do Ronaldinho. Tem o Ronaldo no banco. Então assim. Jogadores que tentou com um leve um pouco mais baixo. Porque não estão no seu auge do seu futebol. Tinha o Ronaldinho do Barcelona. Mas eu não quis botar. Porque eu achei mais legal botar esse aqui. Olha que bola do Ronaldinho. Paz e pediu a bola. Ganhou uma batituta. Que joga também uma barbaridade. Olha o Mercano vai sair. Olha o gol. Gabriel Baixito. Agora olha o passe do Ronaldinho, irmão. Olha o passe do Ronaldinho. E vê se você não se lembra disso. Que isso, mano. E aí. 2x0 para os melhores de futebol sul-americano. De novo ali. O passe do R10. Milimétrico. Eu vou até. Preciso ver isso de perto. Que é muito legal. Olha só que legal. Olha o passe dele. De perto. Até com o brinquinho Ronaldinho Gaúcho. Rapaz. Olha só. Aí é o outro nível, né? Muito legal, né? Tá botar de capa de thumb e meio, né? Vamos ver como é que ele comemorou o gol. Vamos ver. A bola entrou. Vamos ver como é que ele comemorou a bola. Olha lá. É o bruxo, rapaz. Aí a gente tem um carinho muito grande para o Ronaldinho Gaúcho. Todos aí, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho é... Desses 12, todos aí brasileiros. Talvez seja o último que nos deu mais alegria aí. Foi o último a ganhar a bola de ouro. Enfim. Jogou muita bola. 2x0. Gol de Romário. E de Gabriel. Bate tudo. O ataque funcionando muito bem. Atrapalha a bola. Lá está no Matheus. Está calma para o Patrick Vieira. Chegada mais forte. Klaviyak vai bater. Ditta! Espalmou Ditta. Chegada um pouco mais forte. Em cima ali do Ricardo Rocha. Quem lembra dele? Zagueiro da Copa de 94 do Brasil. Campeão do mundo. Ricardo Rocha. 24 minutos. Tem muita bola para frente. Muita neve rolando. David Beckham tentando o cruzamento. Cúcio Cambiaço. Trabala com qualidade. Diego Armando Maradona. Com a bola dominada. Passa o Roberto Carlos. Tem o Raíli pelo meio, mas toca a bola para o Gabriel Batituta. Marcado. Pé de bola. Trabala com o Romário. Joga muito bem. Faz o Dibli. O Ronaldinho bateu cruzado. A bola passa direto. Muita qualidade. Para onde você vê, você vê estrelas. Encarou o Dibli. Bola passa direto. Quase que entra a bola do bruxo. Se lamenta o R10. Que aí nesse jogo está com a camisa 10. O Maradona. E é complicado botar o... Acho que até o Ronaldinho, se estivesse na vida real, ele não deixaria a camisa 10 com outro jogador se não fosse com o Maradona. Tem o Zico no banco, mas é maciço. Aí, olha o bruxo. Com a bola dominada. Aí, faz o Dibli. Gosta de fazer o Dibli. É o espetáculo. Olha com ele. Espetáculo. Opa, Patrick Vieira. Vem o time europeu. Aí, Roberto Carlos. Deixa a bola podida. 28 jogados. Marcação alta do time europeu. Trabala a bola, Raí. Também foi um jogador que fez história na Copa de 94. Cafu. Aí, o Cruyff. Bola para a área de... Eita, a bola passa perto do Lúcio Figo. Um passo ali, uma virada. Eles estão marcando muito a marcação, né? Fazendo marcação alta, não é difícil ficar tocando a bola aí atrás. E ali, o domínio do Cruyff. E a chegada de novo. A bola batendo um pouquinho artilheiro, velho. Se não fosse entrar o gol do Figo. Ia descontar aí. Isso tudo no primeiro tempo, hein? Que jogo, hein? 31 minutos. Pavel Nevet. Diego Maradona. Tem o Romário pedindo bola. O Batituta pedindo levantou o braço. O cabelo Batituta de cabeça é perigoso. A bola passada para o Ronaldinho Gaúcho. Vai bater de primeira, Oliver Kahn. Aplaudidíssimo, Oliver Kahn. Defesa do Ré 10. Domínio de bola. A bola, a bola com David Beckham. Bola para o Figo. Camisa 10 do time europeu. Bola para a área. Pelo alto eles são perigosos. Liotar Matheus. Uma simulação de como seria um jogo de estrela com essas lendas em campo. Gabriel Batituta tem o Romário pedindo pela frente. Puxando marcação. Faz a posição Romário. Tem o Maradona por baixo. Que se for chegar, a bola é perigosa. A bola vai tentar chegar. Mas o Maradona é muito rápido. Tem que tirar a bola. 38 minutos. A bola vem para o Maradona. A bola vem de dois é perigoso. Eu tentei passar porque o Maradona não divide nada. Muito veloz. Figo tentou tocar lá para o outro lado, para o Klaivert. Eles têm jogadores muito altos. Então eles tentam muito a sua jogada aérea. Chega Raí tocando a bola para o Ronaldinho Gaúcho. Faz o Dible. Entra a damage backhand de uma forma um pouco mais forte. Diz que cobra a falta. Agora o Carlos vai botar a bola para a área. Tenta sair jogando o time de jogadores europeus. A tentativa é rápida. Que bola bonita ali para o David Beckham. Tem condições para bater. Defendeu o rebote. Olha o gol. E aí, Johan Cruyff. Camisa 14. Desconta. Pegou o rebote muito bem ali a jogada. O time é muito rápido nessa triangulação. Esse passe aí para o Beckham foi açucarado. E ali não deu nem para o Dida, nem para o Cafu. A bola sobrou direitinho no pé do Cruyff. Com o goleiro no chão. Um cara com uma categoria, qualidade que ele tinha. Jamais que errar um gol desse. Então, ficou fácil aí para o Cruyff. Com essa espalmada do Dida para o meio. Tinha que espalmar para a lateral. Tem pressa o Cruyff. Quer fazer. Quer empatar o jogo. Quer virar. Se quiser, vai virar. Não pode deixar. Curte o Gambeaço. Pasta a proteção do Maradona. O bate tudo para o Ronaldinho Gaúcho. É perigoso. Bateu na trave. A bola do Ronaldinho. Não quer entrar. A bola do Bruxo. Se desespera. Quando chega esse time sul-americano é muito perigoso, né, cara. Chega com muita qualidade. Um biquinho ali no Ronaldinho. Se desespera. O Redense, a bola parou na trave. É apenas tiro de meta. Aos 45. Medida de bola por cima. E ele tenta afastar o perigo. Quinta ativa para o Romário do Maradona. Termina o primeiro tempo. Um gol no finalzinho do Cruyff. Para dar aquele gás para o segundo tempo para o time europeu. Do outro lado, o Romário, os 13. Uma tocada na bola. Um gol. Mortal baixinho, o Romário. E vejam aí como é que está o chute. O gol, o set. Cara, é muito parelho o jogo, cara. Muito parelho mesmo. Nível animal. Vamos para o segundo tempo. Por enquanto, não vamos mudar nada. E, de acordo com a partida, a gente vai fazendo nossas mudanças e vendo o que vai acontecer. Trabala a bola, Varese. Lothar Matheus. Mataus, como quiserem, né? Mataus é mais certo. É o campeão. Raíta, a bola para o Lúcio, o campeão é aço. Gabriel Batituta, que não estou jogando jogando. Virou. Matou forte, Oliver Kahn. Olha o erro da defesa. Aí, tentei fazer a jogada com o Maradona, mas não, estava muito distante. Será que vai ter alguma mudança no time europeu? Por enquanto, ninguém mudou nada. Não pode tocar sem campeãs. Assim, tu me quebra, campeãs. Assim, tu me quebra, campeãs. Isso, Ricardo Rocha. Isso, seu cara. Bora, fazia o Guaromão do Maradona. Romário pediu a bola. Tentou gibrar. Chega Cafu com muita velocidade, mas não consegue. Olha o dívida do Neve. Jogada perigosa do time europeu. Dívida, segura. Já, 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 jogando. Sai jogando. Caiu o Becker, matou no peito com uma qualidade tremenda. Se solta mais o time europeu nesse final, nesse início, nesse final, nesse final, nesse final, nesse início, no segundo tempo, que não tem final. Calma, 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 vamos lá, vamos lá, trabalha. Romário. Aí, cara, precisa... O juiz ali deixou jogar. Vamos lá pro Clivert, dívida, segura. Vai ficar um pouquinho mais tenso o jogo, tá? Eles aumentaram bastante ali a intensidade e estão vindo com muita qualidade. Ó, estão marcando a marcação alta. Estão atrapando muito mais jogada de ataque. Literalmente, eles estão dominando o meio de campo. Boa pra Veneve. Tentou passar ali, não conseguiu. Vai lá, Cafu. Não foi falta não, foi na bola. Tira a Ricardo Rocha. Batida direta ali do Cruyff, que é um monstro e sempre tá ali preparado pra botar a bola pra dentro, né? Pega o time europeu, tá começando a se soltar, jogar bem. É, a tentativa foi boa ali do Cruyff, que tá idêntico, né? Não sei se já tá na hora de fazer alguma mudança. Aí agora, a bola é perigosa. Passar direto mais uma vez do Cruyff. Essa bola foi em cima do Roberto Carlos. E esse cruzamento perigoso. Mais uma vez marcada a saída de bola. Agora eles deram um mole. Agora deram um mole. Vai, Maradona. Ô, Maradona, tu tá recuando demais, Maradona. Pô, Maradona, tu tá recuando demais, filho. Eu preciso de você lá na frente. Pô, Maradona, tá atrapalhando o meu contra-ataque. O cara de mais habilidade tá escondido. E deu falta no Ricardo Rocha, cartão amarelo, em cima do Cruyff. Acho que vou fazer a mudança. Eu vou tirar Romário e vou botar Adriano Imperador. E eu vou botar o Zico no lugar do Raí. Uma mudança completamente flamenguista, né? Meio que no subconsciente, mas foi. Ó, vambora. Fica que tem que sair jogando por aqui, porque eles estão barcando completamente os meus laterais. Aí o Galinho de Quindino já falhou na primeira tocada de bola, hein? Pode entregar o fogo aí, não, Galinho. Que isso, hein, habilidade. Bola com o Zico. Bate tudo, eu te deixei, bate tudo. Te deixei e tirei o Romário, irmão. Pelo amor de Deus, não me faz essas cagadas, não. Eita, Roberto Carlos. Mais uma vez o Zico consegue passar voado. A bola passa direto. Aí o Maradona. Eita, velho como ele domina a bola. Partiu a bola dominada, Diego Armando, Maradona. Diego Armando, Maradona. Diego Armando, Maradona. Passou voado, passou voado, passou voado. Aí o espaço para ele bater. Ah, quando ele vem com a bola. O campo pegou bonitinho, mas... É isso que eu preciso, cara. Preciso que ele entre em vertical. É o craque do time. Isso, Ronaldinho. É difícil de botar um craque no time, mas o Maradona é o craque do time. Aí, Zico. Tentei tocar a bola lá para o Maradona. Muito bem, Zico. Zico entrou bem no jogo. Entrou bem no jogo, Zico. Entre ele e Raí, né? É óbvio que o Zico. Derrubaram o Maradona. Derrubaram ali. Aí não deu para driblar. A aplicação muito bem feita. Muita habilidade do futebol europeu. Do futebol sul-americano, como sempre. Muito drible. Opa! Eita, mano. Não foi falta, não? 77 jogadas. Aí tu quebra. Aí tu quebra a firma. Ih, caramba. Aí tu quebra a firma. Ainda bem, estou no meio dos pés no Samuel ali. Muita habilidade, como sempre. Recupera o Samuel. O time todo europeu está no ataque. Maradona, já viu o Batituta. Mais uma bola para o Batituta bonita. Caprichada para fora. Aí se fosse o Romário, não errava. Aí se fosse o Romário, não errava. É essa a diferença. Olha o toque do Maradona. Fala, filho. Ico, mete, mete para dentro. Vai lá. Eita, meteu com o peixe. Se fosse canhoto, ainda botava. Direita chutou muito mal. E aí, por isso que está na hora de sair, Batituta. Vamos botar o Rony. Ronaldo e Adriano no ataque. Só isso. Beleza. O gordinho, o gordinho, o fenômeno, também está atual, hein? Está bem atual o fenômeno. Gordinho, o fenômeno. 81 jogadas, 2x1 para o chip americano. Gol de Romário. Gol de Batituta. Do outro lado, gol do Johan Cruyff. Mais uma vez. Recebeu a bola sem marcação. Isso, Ricardo Rocha. Ricardo Rocha não está brincando. Aí vai sair o Kluivert. Vai sair o Becker novo. O novo vai ficar o atual. Eita, é uma mudança. Não é nem o atual. Tem três Becker no jogo. Tem o Becker novo, que era porque ele estava em campo. O Becker esse que agora entrou. Já era na metade da carreira. Fim de carreira. E tem o atual da 2019, 2018. Esse aí já é o... Talvez a época do Real Madrid. A bola para o Ronaldinho. Só que a bola saiu... O Guilherme está molhado. A bola saiu direto. Saiu um Becker, entrou outro. 85 jogadas. Tira a bola ao Cambeasso, hein? Não é falta. Aí a bola açucarada para o Adriano Imperador, que ele é um monstro! O Oliver Kahn, Maradona vai pegar o rebote! O Oliver Kahn! É um ataque de respeito, hein? Adriano Imperador com toda a força. Chuta forte. E aí mais uma defesa. E aí mais uma defesa. Uma com cada mão, o Oliver Kahn. Ele comemora o pessoal como que fosse um gol, né? Tentar fazer mais uma mudança. Vou botar... O Álvaro Recoba. Acho que não dá para fazer mais mudança não, né? Só três, né? Já era. Eu vou botar o Recoba no lugar do Ronaldinho. Eu vi o Recoba, jogou muita bola. O Uruguai recoba. Olha a bola para a área. De bicicleta! Está ali, quase que entra. Do Samuel. 87 jogados. E nós cercamos no final da partida. Uma partida muito legal, muito bonita. Lá e cá. A bola vai para o Ronaldinho. Eita, Bartola. Eita, Bartola. Vai terminar. Tem que fazer o jibre, né? Tem que ter magia. Termina a partida. Todos os gols foram no primeiro tempo. O jogo duríssimo, velho. Duríssimo. Duríssimo. Mas quem ganhou foi os amigos do R10, aí. Os amigos do Ronaldinho. Meio fora de forma o Ronaldinho. O Ronaldo Fenômeno, mas... A decisão ali foi logo no início, aos 13 minutos, se não me engano, aos 16, do Romário. Também, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Aos minutos iniciais, o gol do Romário. E ali depois ficou mais tranquilo. Tu vê que eles vieram jogando para cima. Não foi um jogo fácil. Como eu sempre digo, muita dificuldade. O dia começou defendendo muito. Foi um jogo muito parelho, na verdade. Mas... Mas... Né, cara? Fico feliz de ter saído ganhando. No início... Tinha umas boas oportunidades. O Ronaldinho chegando ali, ó. Batendo. No início, só parava no meio do Patrick Vieira. Aí, os 13 minutos, o gol do Romário. De primeira, Ala Romário. Imbatível. O rei da pequena área. E é isso, galera. Aí, depois... Teve um passe Ala Ronaldinho para o Batistuta. E podíamos ter feito até mais gols, cara. A gente teve boas oportunidades. Algumas erros, né? Algumas defesas do Oliver Kahn. Esse passe do Ronaldinho foi fantástico. Foi um jogo muito divertido. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Gostou daquela curtida, aquela comentada. Compartilha, se for possível. Se não for inscrito, chega mais. Peçam mais jogos como esse. Que para o tio Bartola. É um grande prazer fazer. Muito obrigado. Até a próxima. E eu fui! 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 E aí 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 E aí